Redação 2.0 Sabe aquele momento que você chega a seguinte compreensão? Preciso aprender algo? Não tem tanto tempo assim para aprender, mas gostaria de ter uma formação que fosse, de fato, eficaz e que me ajude aqui a romper, sim, romper é a palavra adequada nesse momento, romper com todas as deficiências, com todas as defasagens que eu vim a ter no meu percurso de estudo. Porque uma coisa que nós não podemos, sobre qualquer perspectiva, sobre qualquer possibilidade, esquecer é que a redação tem, de fato, o poder de lançar, de colocar o aluno para dentro da universidade. E aqui, como bem sabemos, nós estamos nos referindo à redação do Enem. E a redação do Enem, ela tem esse potencial extremo. Só que, ao mesmo tempo que ela tem esse potencial extremo, muitos só deixam para estudar a redação quando ali você já está naquele momento em que, aparentemente, não dá mais tempo. E, ao que me parece, é o caso de quem está fazendo esse curso. E aí, o que eu posso falar para vocês sobre redação 2.0? Que, além de ser o curso para aqueles que não foram tão apressados e que negligenciaram todo esse processo, é também o curso mais completo. Exatamente isso. Trata-se de um curso completo, de uma metodologia eficaz, que olha para as suas dificuldades e, apesar do caráter remoto, apesar de toda essa ambiência virtual que gera algumas dúvidas nas pessoas, ele continua sendo completo. E nós sabemos que um curso de redação para ser completo, ele precisa de metodologia. Exatamente. Metodologia é uma das nossas maiores necessidades atualmente. Principalmente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando você escuta a palavra redação, é como se você já começasse a tremer. Sabemos, sim, que há um preço muito alto a ser pago. Sabemos, sim, que não existe êxito sem dificuldade. Sabemos que sucesso nos estudos requer dormir tarde, acordar cedo e dedicar-se ao máximo. Disso, nós não temos qualquer tipo de dúvida. Mas a questão é, como eu posso vivenciar esse processo da forma mais simples possível? Como eu posso trabalhar para sofrer menos? Como que uma metodologia pode me ajudar a encarar tudo isso de maneira mais simples? E que tipo de metodologia é essa do Redação Enem 2.0? Que é a minha última chance de fazer algo dar certo. Ok. É nesse momento que eu explico para você sobre a metodologia. Esteja ciente de uma coisa. Muito do que está sendo falado agora vai ser repetido várias vezes. Sim, 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 sim. Várias vezes, durante várias aulas, você vai escutar alguma coisa. Você vai dizer assim, eu escutei isso na aula 2, eu escutei isso na aula 1. Mas é para você afixar. Não esqueça que nós aprendemos bastante, 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 a partir da repetição. Não é à toa que a redação do Enem, ela é uma estrutura. Exatamente. Algo pronto. Então, você não está indo para a redação, tire isso da sua cabecinha. Para se tornar, vamos lá, vamos ver, Machado de Assis, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Não, e você pode perfeitamente tornar-se o melhor escritor do mundo. Mas aqui nós trabalhamos com uma metodologia que faz com que você alcance, ok, de 900 a 1.000 pontos na redação do Enem. Não esqueça disso. E é aí que comprometemos a não esquecer daquilo que eu falei anteriormente, que é a de que pode, sim, tornar-se um bom escritor, mas a metodologia não tem isso como foco. Na verdade, a nossa metodologia, ela tem o interesse, um grande interesse, grande mesmo, de despertar em você aquilo que você já sabe e colocar isso dentro do que nós chamamos de molde. Tudo bem até aí? Acredito que sim. Então, o que nós vamos fazer aqui é trabalhar habilidades que você já tem. E agora vem o que chamamos de o momento. Que é a explicação sobre a metodologia. Uma metodologia que vai te acompanhar simplesmente até o final do ano, ok? Então, o que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar mediante a tudo isso é que nós trabalhamos com uma metodologia de repertórios direcionados. Exatamente. Se a sua maior preocupação em todo o Enem é o tema, meu Deus, porque todo mundo fala isso. O tema de redação, porque é assustador, porque é isso, porque é aquilo. E aí, de repente, você fica, eu preciso adivinhar o tema. Com essa metodologia, eu preciso te dizer, você não precisa adivinhar o tema. O tema deixa de ser uma preocupação para você. E essa metodologia consiste em repertórios direcionados. Repertórios que você pode usar em toda e qualquer temática. Essa metodologia consiste também em argumentos direcionados. E essa metodologia consiste também em 80% do seu texto pronto. e é o que eu vou te ensinar a fazer a partir das próximas aulas. Eu só quero que você pense comigo o seguinte. Um curso que te orienta, que te aproxima e que faz com que você escreva simplesmente a partir do momento que você está estudando 90% do que você vai levar para o Enem. Exatamente isso. Para o dia do Enem. Aquele dia tão temível aquele dia que apavora tantos mas é exatamente isso que vai acontecer se você aprender a criar seus repertórios se você aprender a desenvolver um modelo de redação para alguns isso é um tabu. E o que que acontece? Existe um certo julgamento em relação a essa metodologia. Mas quando você entende por exemplo fatores como ganho de tempo fatores como a proximidade que você terá com o gênero quando você entende por exemplo que aquilo ali te livra de preocupações exacerbadas com será que eu vou zerar? Será que eu vou deixar as minhas ideias todas soltas e perdidas? será que eu vou me prejudicar durante todo esse processo e vou acabar passando longe do que vem a ser a redação do Enem? Ou o pior de tudo eu considero que esse é o pior de todos porque na verdade dentro da metodologia e tendo êxito é o melhor que é a vaga na universidade para alguns alunos a redação ela é o carro-chefe ela é aquilo que de fato lançam para dentro dos alunos a redação ela é o da universidade considerando que de todo o Enem ela é a única coisa capaz de fato capaz de fazer com que o aluno consiga esta tão sonhada vaga na universidade não esqueçamos também o quanto nós somos humanamente a nível de cultura também carentes de bons profissionais de bons médicos de bons professores de bons arquitetos porque todas as profissões são dignas e nós sabemos também a nível de cultura que o caminho hoje é a universidade é o diploma o empreendedorismo ele está aí de uma forma linda de uma forma fantástica só que quando a gente olha para o Brasil a nível de cultura e mentalidade mesmo entre aqueles que tem êxito mesmo entre aqueles que conseguem se desdobrar de uma maneira vamos usar a palavra livre mesmo entre eixos falta uma mentalidade mais sábia no que concerna ao trato com dinheiro e óbvio essas pessoas devem fazer devem empreender o que eu estou alertando é o seguinte uma segurança de um diploma nunca fez mal para ninguém por isso fique atento às próximas aulas fique atento a todo o processo dentro desse curso que compõe o que a gente chama de metodologia dos modelos e aí tudo bem estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve